Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e a crise bancária nos Estados Unidos continua e presta muita atenção porque esse é o momento ideal para o Bitcoin crescer, para o Bitcoin deslanchar. Mas o grande problema dessa situação é que o governo norte-americano está lutando ao máximo para que isso não aconteça. Bom, essa crise dos bancos basicamente aconteceu por culpa do próprio governo norte-americano. Então os caras começaram a imprimir mais dinheiro, por consequência aumentaram a taxa de juros. Então você colocar dinheiro nos papéis norte-americanos no país é mais vantajoso. Então é um método que eles têm para tentar controlar a inflação, só que o problema é que cada vez essa balança fica mais difícil de ser equilibrada. Então por conta disso, eles imprimiram dinheiro aí e tal, os juros começaram a crescer e os bancos começaram a passar por dois grandes problemas. O primeiro problema é o seguinte, eles tinham investido em títulos de longuíssimo prazo. Então enquanto aqui no Brasil a gente encontra títulos de 5 anos mais ou menos, lá nos Estados Unidos a gente tem títulos de até 40 anos. Então alguns bancos estavam com esses papéis que não rendiam tanto quanto rendem agora e se eles fossem se desfazer, eles vão perder dinheiro. Só que aí que tá, o banco ele não investe diretamente com o dinheiro dele, ele investe com o dinheiro dos clientes. O banco tem aí praticamente 15% apenas de todo o valor que era pra ter guardado. Então se, basicamente, 20% da população em uma conta de padaria, que essa população tivesse um valor igual, todo mundo, se 20% da população fosse sacar o dinheiro do banco ao mesmo tempo, o banco iria quebrar. O banco no mínimo teria sérios problemas. Daí o que o banco fez? Falou assim, olha, se todo mundo vier sacar, eu não vou dar o dinheiro das pessoas, simplesmente isso. Porque eu não vou vender esses títulos que eu já investi, porque senão eu vou sair no prejuízo. Ah, mas vai sair no prejuízo a ponto de quebrar? Não, é que eu realmente não quero prejuízo nenhum. E o governo norte-americano falou, não banquinhos, fiquem tranquilos, a gente vai ajudar. Daí eles foram lá imprimir mais dinheiro, ofereceram como empréstimo aos bancos e, no fim das contas, depois dessa ação, o banco até pegou um pouco de dinheiro emprestado, mas a população olhou e falou assim, não, beleza, se o governo vai socorrer os bancos, eu não preciso correr pra sacar o dinheiro. Então, criou-se um ciclo vicioso. E o segundo problema em torno dos bancos é o seguinte, eles ganham muito dinheiro emprestando dinheiro pras pessoas. Então, você deixa o seu dinheiro lá e ele empresta o seu dinheiro pra várias outras pessoas. Só que, como a taxa de juros tá mais alta, a procura por empréstimos e financiamentos tá muito menor. Peraí, eu quero comprar uma casa, não, mas com essa taxa de juros aí não dá não, prefiro continuar aqui no aluguel, entende? Ah, vou comprar um carro novo. Opa, o financiamento tá muito caro. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos financiar porcaria nenhuma. Então, eles perderam esse braço de financiamento, eles perderam grande parte dos clientes. Então, os bancos estão passando por dificuldades criadas aí pelo próprio governo norte-americano. E o governo, só pra você ter uma ideia, nas últimas semanas aí imprimiu quase 400 bilhões de dólares e não tem previsão pra parar isso. E a taxa de juros do governo norte-americano também não tem previsão pra acabar. E no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa maluquice, eles tão pretendendo aí abrir o leque pra apoiar ainda mais bancos. Só que daí você fala assim, tá, beleza, de onde vai sair esse dinheiro? O governo norte-americano, tecnicamente, não tem dinheiro. Governo nenhum no mundo tem dinheiro, tá, por via de regra, não. O que acontece é, ou ele imprime mais dinheiro, ou ele, na verdade são três métodos, né. Primeiro, ele imprime dinheiro. Segundo, ele pega emprestado com outro país. Ou terceiro, ele arrecada mais impostos. Só que países como os Estados Unidos e da América, eles não vão pegar emprestado. Então, se eles subirem os impostos simplesmente também, não tem como resolver essa parada, porque teriam que subir muito. Então, a alternativa deles é imprimir mais dinheiro. Só que daí, se você imprime mais dinheiro ainda pra ajudar mais bancos ainda, você vai ter que aumentar a taxa de juros de novo pra ser mais interessante ainda o país. Então, perceba que é um ciclo que não tem fim. E é uma balança que tá muito difícil de equilibrar. É como se você tivesse uma labarista. Ele tá lá jogando duas bolinhas pra cima. Daí, de repente, ele começa a mexer com três, quatro bolinhas, cinco bolinhas. Então, assim, é cada vez mais difícil pro governo norte-americano equilibrar isso. E eu vou te dizer, a hora que a coisa começar a quebrar, a hora que a situação virar, aí que você vai ver o que eu tô falando desde 2017 a respeito do grande reset financeiro mundial. Então, o mundo todo, periodicamente, passa aí por esses resets. Não é algo que acontece do dia pra noite. É sempre um processo que demora algumas décadas. E se você for remontar a tempos anteriores, pode ser até que a gente venha falar de séculos. Mas, no fim das contas, esse reset vai acontecer, tá? Já está acontecendo, já está em processo. E o que acontece é que a única alternativa que a gente tem fora desse sistema são justamente as criptomoedas. Então, eu não vejo que Bitcoin vai salvar. Assim como eu falei em outro vídeo aí, quem salva é Jesus, tá? Mas, Bitcoin não vai salvar ninguém. Mas, diante do cenário financeiro, diante de tudo que a gente está vendo aí, as criptomoedas, elas são uma opção melhor do que o sistema atual. Pode ser que amanhã ou depois, o Estado dê algum jeito de utilizar as criptomoedas a seu favor. E isso daí ser uma ferramenta de repressão e tudo mais, como a moeda estatal hoje já é. Ah, mas não tem como o governo pegar o Bitcoin, não tem como. Cara, não se ilude, de verdade. Não se ilude. Eu sei do que eu estou falando. Eu entendo o mesmo básico que você entende a respeito de descentralização, eu também entendo. Eu comecei a mexer com Bitcoin, meus primeiros contatos foram de 2014 para 2015. Estudei um pouquinho nesse período. Viver disso foi mais ou menos a partir de 2017, 2018. Largar meu emprego. Foi 2018 para 2019, se não me engano. E, cara, eu sei do que eu estou falando, tá? O governo, ele vai ter os métodos dele. Você pega, por exemplo, a Receita Federal. Cara, a Receita Federal aqui no Brasil, que é uma das melhores do mundo, eles já estão fazendo aí o cruzamento. Tem a IN1888. Até então, até o ano passado, a Receita não estava cruzando os dados, né? Que é o quê? Toda a corretora de criptomoedas faz aí a utilização, faz o repasse das informações para a Receita Federal. Só que a Receita Federal pegava esses dados, beleza. Agora, a partir dessa declaração de agora, acabou isso. Ela vai cruzar tudo. E se você apresentar um negócio diferente, você vai ter que se explicar muito bem. Tem muita gente aí que eu tenho certeza que vai cair em desespero. A situação não é tão simples, a situação não é tão fácil assim. Ah, mas a gente pode trabalhar só através de P2P. Tá bom, mas se pegarem o P2P, né? Como que você faz? Não, mas eu vou usar corretoras descentralizadas. Tá, mas como que você vai fazer para você pegar o real do seu salário e você passar para Bitcoin? Porque se pegar o P2P, pegam você. Se você usar corretoras centralizadas, pegam você. Ah, não, mas tem a corretora descentralizada que ela trabalha com uma aplicação que eu consigo trocar reais por criptomoedas. É, mas isso daí vai ser feito via uma empresa que tem CNPJ, autorização para funcionamento. Essa empresa vai chegar uma hora que o governo chega até ela. Não, mas eu vou ocultar o meu Bitcoin. O governo não vai conseguir me pegar. Mas se ele te pega, não vai ser só sonegação de imposto, tá? Ele pode imputar um monte de coisa para deixar a sua vida mais difícil, entende? Então, sim, nesse momento tem como escapar. Tem como você se desviar do sistema de várias formas. Talvez daqui a dois, três, cinco anos ainda vai ter isso. Mas daí em diante, e acontecendo esse reset, e na hora que institucionalizar oficialmente o uso do Bitcoin, põe, meu amigo, esquece, o Estado é uma grande máfia. Eles vão dar um jeito de ferrar a sua vida, tá? Vai dar para sonegar? Vai. Mas, sendo pego, né, você vai ter aí sérios problemas, tá bom? Não que eu seja a favor de sonegação. Aliás, não que eu esteja dizendo para você sonegar. Melhor deixar assim, tá? Ou que é certo sonegar, ou que é errado, enfim. Mas, a questão é, isso existe, muitas pessoas são a favor, inclusive muitas que trabalham com criptomoedas. Eu digo que eu não tenho nada contra, agora se você faz ou não, daí é critério seu. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais.